E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso primeiro dia aqui em Olimpia, né? A gente pode considerar hoje o nosso primeiro dia ou o segundo? Acho que segundo. Segundo dia então, o nosso segundo dia em Olimpia. Eu vou mostrar tudo pra vocês do dia de hoje. A gente já tomou o café da manhã hoje. Agora a gente saiu pra poder almoçar. E hoje a gente vai aproveitar o dia inteiro e eu vou mostrar tudo pra vocês. Oi pessoal! Olá! Oi pessoal! Minha esposa. Olá! Isso aí. Vou mostrar aqui pra vocês o restaurante. A gente almoçou nesse restaurante ontem e a gente gostou bastante. Comida muito boa, comida barata. Mas depois a gente vai comer em outro. Meu amor de Deus, né? Tá maluco. Galera, aqui ó. Vou mostrar pra vocês, ó. É tudo assim, ó. Bem arborizado, bem top, bem sossegado. Aqui não tem farol na cidade, é só faixa de pedestre, né? Vamos entrar aqui. Vamos ver se será que tá o cidadão, hein? Será que tá o cidadão? O valor tava aqui. Ah, já vai aqui já. E aí? Olha aí, ó. Olha a família do barulho aí, ó. Que cidadão aí, ó. De azul. Vocês conhecem? Aí o nosso pedido, pessoal. Suco de laranja integral. De 900. Pra mim e pra minha esposa. Aí a gente pediu também... A parmegiana de frango pequena. A milanesa, né? É. Foi, a milanesa. E cadê a salada? Essa daqui? E a gente pediu uma salada dessa, ó. Que vem tiras de frango, alface, parmesão, prótons e molho tarará. Não é não, filho? Fominha, hein? Ai, que fome. Ó o tigrinho. Tá jogando no tigrinho. Dá a chave pro papai. Dá a chave. Dá a chave. Você quer dirigir o carro? Você quer abrir o quê? Ela já abriu... HB20. Meu Deus do céu. Ela ia roubar o HB20 do cara. O cara ficou me olhando. Fiquei o filho na direção do carro. E apertei o controle. E o outro. Lembrou que agora é o Nibus. O pai se diverte mais que a criança, ó. Não, na boca não. Credo, credo. Esse aí é credo. Eba. Assim, hein? Essa daí tá top, hein? Ai, por favor? Olha, por favor, meu chico. Obrigado, viu? E essa salada aqui, hein? Essa é top, hein? Fitness. Olha o que ele quer, ó. Ufa! Almoço. Almoço. Gostoso, hein? Mas olha. Ficou salgado, hein? Hoje ficou salgado. Agora vamos ir ali numa lojinha. Essa mãe tá louca pra ir numa lojinha, filho. Né? Você tá doido pra começar a andar. Não, esse aí é sujo. Esse não pode. Deixa o papai abrir aqui pra você. Olha o tamanho de gente. Olha o tamanho de gente. E aí E aí E aí Agora a gente vai tomar um sorvetinho, aí ó, como é que é o nome daqui? Mu? Milky Mu Milky Mu Milky Mu Vai querer do que? Não tenho que querer ainda Baby Shark dormiu Tadinho E aí filho, vai querer do que? Vou pegar um pintadinha Pintadinha? Aí sim, hein Se eslame Eu quero um chonada Tô salgada Vamos ver Sorvete de baunilha Nutella com calda de framboesa em pedaço, que era um desses também Humm, chanai Música Aí ó Faz um brinde Nossa, sensacional Bom? Muito bom Vamos experimentar Nossa, valeu a pena, hein Me arrependi de não ter pegado maior É pra você, meu amor Falou o que? Pegar o de 500 Aí você pegou o de 500 Aí você pegou só o de 300 Música Nossa, delícia, mano Olha, em São Paulo eu nunca tomei um desses Sobrou nada Então ainda deixou alguma coisa aqui O meu, sobrou nada Música Bora pular na água Mano, acabei de tomar um banho, né Sério? Você já era hoje? Vixe, mano E vocês? Gelado? Gelado? Não acredito Sério mesmo, Fernando? Fernando, já era Vixe Elezinho tá chorando É Eu vou dar um mergulho O que vocês acham, hein? Vamos ver Se tá Agradada Pô, você é doido Agora tá quentinha, pô Quentinha, quentinha Ó O tempo O tempo tá nublado Porém Tá muito quente Agora que começou a ventar Tava sem ventar E aí? Eu vou enfrentar essa água aqui, hein? Essa água aqui tá me chamando, hein? Ó Quentinha Vamos dar um mergulho Vambora E aí agora chegou O momento muito esperado Que é pular na piscininha, né? Um segredo Eu vou falar aqui pra vocês Tem que pular de primeira Não pode ficar nessa Sabe? Nessa coisa de tipo Ah, não Tá gelada Não coloca o pé na água Não coloca a mão na água Nada Beleza? Tô só o pau da rabiola, pessoal Preciso fazer uma academia Uma esteirinha Logo logo Projetinho Projetinho Felas E aí? Olha lá A plateia Ah Pula ou não pula? Pula ou não pula? Pula ou não pula? Pula ou não pula? Pula ou não pula, filho? Pula E aí, pai? E aí, pai? Pula ou não pula? Pula Chama Aí, ó 2x2 Vambora Você quer pular com o pai? Quer pular com o papai? Caramba Não vai Tem que ficar aqui Ah Lá 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 Cadê? 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 Suuuuu Agora não tem mais volta 3 2 1 Bora você vai cair aí ó, você quer vir na água com dadá? você quer vir aí na água com seu pai? que céu lindo, mano, olha isso, velho do céu que gostoso, olha, oi pessoal, estou na piscina com meu papai cuidado, você não virar essa boia aí, cuidado doido para dar um mergulho, não não tem medo de nada, meu Deus, olha lá olha lá, tchau pessoal, agora eu vou ficar aqui nadando com meu pai tamo junto galera, até o próximo vídeo